Precisamos deter Gul'dan e a Legião Você é a nossa última e maior esperança Fique bem, camarada Até a vista Campeões Sua vitória contra Gul'dan nos trouxe a chave para acabar com essa guerra Com os pilares da criação prontos, enfim temos o poder para expulsar os demônios do nosso mundo Gul'dan falhou E a Legião também falhará Gul'dan era só um peão Até a vitória estar garantida temos que ficar atentos Pois os verdadeiros mestres da Legião ainda hão de surgir Entre eles, o monstro que caçou meu povo pelas estrelas No dia em que aceitei o fogo vil em minhas veias Meu destino me foi revelado Uma grande cruzada que chegaria aos limites da criação Essa foi a visão que você me mostrou Nossa cruzada Há de vencer Tudo o que fizemos foi de acordo com seus planos E tudo o que conseguimos Foi fracassar Talvez você tenha esquecido O nosso destino Talvez você tenha Desistindo Eu paguei por esse destino Com o meu mundo Chegou a hora De tudo isso acabar Queimem tudo até as cinzas Nossa investida na praia ao sul Enfrenta grande resistência Preciso de você liderando nossas forças Enquanto eu cuido das naves Temos que tomar as ruínas no lado oeste da ilha De lá podemos deslocar nossas forças Até a nave central acima do motor da alma A legião não vai vencer hoje Vamos mostrar a ele O poder da união O Azeroth Vamos ter que tomar a praia Para podermos conquistar as ruínas ao oeste Não vai vencer Não tenho um alvo. Não tenho um alvo. Não tenho 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 alvo. Não tem 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 alvo. Você acha alvo. não tem 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 alvo. alvo. não tem alvo. não tem alvo. tem alvo. não 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 tem alvo. alvo. e... não tem alvo. e alvo. você não tem alvo. não tem alvo. e alvo. abriu. e alvo. 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 Patético! Eu estou perdendo meu tempo aqui. Com o poder da turma, eu destruirei todos vocês! Prepare-se. Eu vou tirar você daí e detonar as bombas. A CIDADE NO BRASIL Eu estou tirando as bombas cedo demais. Saudações, bom encontrar você. Nós te seguiremos aonde você nos levar. O mestre da legião ainda tem muitas cartas na manga.